Após ser capturado por raptores pra ser servido como jantar, um filhote de Tarbossauros terá que enfrentar o maior de todos os dinossauros. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Dino King, Viaja a Montanha do Fogo, de 2017. Então preparem-se, é hora do recap! Em um vale cercado por montanhas, vive uma pequena família de Tarbossauros. Júnior ainda é apenas um filhote, e está aprendendo a caçar, porém acaba sendo perseguido por sua presa. Enquanto foge, o jovem tropeça e cai no chão, aquele poderia ser o seu fim se não fosse por seu pai, Spickles, que aparece pra salvá-lo. Após derrotar o inimigo, a criatura dá uma baita bronca em seu filho por ele ter fugido, e afirma que Júnior é a vergonha da profissão. Spickles deseja treinar o seu único filho pra ser o futuro rei daquelas terras, que ele conquistou com unhas e dentes. Eles avistam um grupo de protocerátops bebendo água às margens de um rio, e ambos armam uma emboscada. Enquanto Spickles corre atrás da caça, Júnior se posiciona pra cercá-la. No entanto, quando os protocerátops se aproximam, ele fica com medo e acaba sendo arremessado na água. Assustado, o pequeno dinossauro grita por ajuda, e seu pai corre pra salvá-lo. No entanto, à medida que avança pra dentro do rio, Spickles percebe que a maré está baixa, e basta Júnior se levantar pra não se afogar. Decepcionado, o grande rei vai embora, e o filhote vai se esconder dentro do tronco de uma árvore. Júnior está envergonhado e triste por não conseguir corresponder às expectativas de seu pai. Enquanto chora, ele se lembra do dia em que perdeu sua mãe. Quando era mais novo, ele entrou no oceano pra dar um mergulho, e acabou sendo arrastado pela maré. Júnior foi levado para o alto mar e começou a se afogar, então sua mãe pulou pra salvá-lo. Felizmente, ela foi capaz de levar seu filho a salvo até a praia, mas não conseguiu sobreviver. Desde então, todos os dias, Júnior sente a sua falta, e Spickles sente ainda mais, pois não sabe como criar seu filho sozinho. O dinossauro vai encontrar o filhote, e eles avistam um meteoro caindo na terra. Júnior fica apavorado com a explosão, e Spickles afirma que, em breve, eles precisarão procurar um novo lugar pra morar. O garoto medroso afirma que gostaria de poder viver ali pra sempre, mas seu pai garante que, se fizer isso, ele estará a salvo, mas perderá todas as coisas boas que a vida tem pra oferecer. Por fim, o Tarbossauros afirma que, aconteça o que acontecer, ele sempre estará lá pra protegê-lo. Na manhã seguinte, Júnior acorda decidido a dar orgulho pro seu pai, e espreita uma presa enquanto o animal bebe água. O filhote o ataca, mas o Paquicefalossauro consegue desviar e foge de seu pequeno predador. Em seguida, um grupo de raptores se aproxima e o captura. Nesse instante, Júnior começa a gritar por seu pai, e Spickles corre pra ajudar seu filho. Ao ver aquela fera gigante se aproximando, os raptores fogem com o filhote. O Tarbossauros tenta alcançá-los, porém os raptores são mais rápidos e ágeis, portanto conseguem avançar mais rapidamente. Dois deles voltam pra atacar Spickles, enquanto atravessam uma ponte, e o dinossauro acaba caindo no rio. Ao atingir a água, ele desmaia, mas acorda rapidamente, pois precisa cumprir a missão de salvar o seu filho. No entanto, quando Spickles finalmente consegue chegar às margens do rio, os raptores já haviam desaparecido com o garoto. O animal tenta seguir o cheiro de seu filho e as pegadas dos malditos inimigos, mas logo começa a chover e todos os rastros de Júnior são apagados. Quando acorda, o jovem Tarbossauro se encontra em um lugar estranho, cercado por pedras. Olhos cheios de ódio o observam de dentro das cavernas, e Júnior não consegue disfarçar o seu medo. De repente, ele é cercado por dezenas de filhotes de todas as espécies, e Claude se aproxima com o intuito de intimidá-lo ainda mais. A criatura ameaça o novato com suas garras, mas Blue aparece pra defendê-lo. Ele arremessa o teres dinossauro pra longe e ordena que ele deixe o jovem em paz. Então Blade se aproxima e pede pra que eles parem de brigar. Nesse instante, os raptores aparecem e a multidão se dissipa. Blue empurra Júnior pra se esconder, mas todos os filhotes acabam sendo cercados antes de entrar nas cavernas. Apenas Blade e Claude conseguem se esconder. O trio escolhe alguns filhotes que serão levados para o jantar, e ordena que eles o sigam. Quando os raptores vão embora, Blue revela que todos os que foram levados jamais voltaram. Enquanto isso, Spickles caminha pelo deserto à procura de seu filho, porém ele é vencido pela sede e acaba desmaiando. Nesse instante, Sai aparece. Apesar de não enxergar muito bem, o Anquilosauro tem um dos melhores olfatos dentre os dinossauros. Ao sentir o cheiro de Spickles, o animal percebe algo familiar e acredita que aquele Tarbossauros é seu inimigo. Sai corre pra atacá-lo, mas acaba tropeçando no caminho e cai no chão. Indefeso e sem conseguir se levantar, ele acredita que aquele será o seu fim, mas fica surpresa ao descobrir que aquele grande predador não é seu inimigo. Spickles pergunta o motivo do ataque do Anquilosauro, e Sai afirma que ele raptou sua melhor amiga, Daisy. Sai a conheceu quando eles ainda eram filhotes, e desde então, nunca mais se separaram. Até o dia em que ela foi levada por um grupo de raptores, e ele nunca mais a viu. Agora que está bem perto de Spickles, Sai percebe que apesar de ter um cheiro parecido com um dos dinossauros que levaram sua amiga, ele não fazia parte do grupo que capturou Daisy. Ao ouvir isso, o Tarbossauros percebe que Sai está se referindo ao mesmo grupo de raptores que levou seu filho, e pede a ajuda dele pra rastreá-los. Assim, o Anquilosauro poderá vingar a sua amiga. Como conseguiu sobreviver ao primeiro dia naquele lugar terrível, Junior busca uma caverna pra se esconder, mas ninguém está disposto a receber o novato. Ele então avista uma caverna inabitada e repleta de dejetos. Dust é a única a viver naquele local, e usa essa estratégia pra sobreviver, já que os raptores nunca irão procurar suas presas naquele lugar nojento. Quando Blue se aproxima, a pequena Triceratops se esconde. Ela pergunta o que Junior está fazendo perto daquela montanha de dejetos, e o jovem afirma que só precisa se esconder até seu pai aparecer pra buscá-lo. No caminho pra montanha de fogo, Spickles e Sai entram em um abismo. De repente, o Anquilosauro é surpreendido por um escorpião gigante, que usa sua cauda venenosa pra perfurá-lo. Por sorte, o animal não sofre nenhum dano devido a sua armadura de espinhos, mas o mesmo não acontece com o Tarbossauros. Ele já estava quase atravessando o abismo, quando escuta os gritos de seu novo amigo e volta pra salvá-lo. Após eliminar um dos escorpiões, eles correm pelo vale e acabam sendo cercados. Enquanto luta contra os monstros gigantes, Spickles leva uma picada na perna e, mesmo ferido, parte pra cima de seu inimigo. A criatura usa seus dentes poderosos pra arrancar as pernas do escorpião e consegue eliminá-lo. Quando finalmente conseguem sair daquele lugar, Spickles cai no chão. Devido ao ferimento em sua perna, ele mal consegue andar. A cada minuto, o veneno se espalha por outras partes de seu corpo, porém a fera se recusa a desistir da missão de resgatar o seu filho. Sai pede que seu amigo pare pra descansar um pouco, mas ele acredita que isso servirá apenas pra atrasá-lo. A dupla caminha por mais alguns minutos sem água e sem comida, até o momento em que Spickles desmaia. Nesse instante, a areia começa a afundar e eles caem em um buraco dentro da terra. Sai desmaia com a queda e, quando recobra a consciência, sente o cheiro de um monstro se aproximando. A criatura corre em sua direção, porém Spickles se levanta pra defendê-lo. Durante a briga, o grandalhão é derrubado e Feng pergunta o motivo de ter sido atacada. Ela usou algumas ervas curativas pra neutralizar o veneno e salvar a vida de Spickles. Como o animal estava muito fraco, Feng pretendia servir Sai como jantar. Porém, Spickles afirma que o anquilosauro é seu amigo e Feng decide deixá-lo em paz. Ela conta que está em busca de sua filha, que foi levada por raptores há duas semanas. Na prisão, os raptores distribuem comida para os filhotes, pois eles precisam estar saudáveis quando chegar sua vez de serem devorados. Dust é a mais franzina de todas e acaba tendo sua comida roubada por um pterossauro que aparece por lá todos os dias em busca de alimento. Fraca e faminta, a Triceratops volta pra sua caverna fedida e, pra sua surpresa, Junior aparece. O filhote buscou alimento pra sua colega e ambos puderam comer juntos. Em seguida, Blue se junta a eles e todos podem saborear aquela refeição ao lado de uma montanha de dejetos. Depois de comerem, Blue ensina seus novos amigos a lançar pedras com a cauda. Dessa forma, eles conseguirão atacar seus inimigos. Dust faz sua primeira tentativa, mas não obtém sucesso. Junior tenta logo em seguida, mas acidentalmente bate sua cauda em uma rocha gigante e acaba se machucando. De repente, um dos raptores aparece ao lado deles e ordena que Dust o siga. Blue tenta impedir que sua amiga seja levada, mas Blade a puxa de volta, pois não há nada que possa ser feito. Naquela noite, Junior sonha com um dia em que estava se afogando e gritava pela ajuda de sua mãe. Porém, em seu sonho, ele vê Dust e ela está clamando pela ajuda de seu amigo. Naquele dia, quando Tsunga aparece para roubar a comida, Junior o captura e promete dar toda a sua comida para ele em troca de informações. Sendo assim, o animal conta que por trás daquelas pedras tem uma montanha de fogo e dentro dela, uma fera demoníaca acabou de acordar. Por enquanto, a criatura não consegue sair de lá, mas à medida que o fogo fica mais forte, a fera também se fortalece. Os raptores são meros servos que levam alimento para os três filhos do monstro, que são tão grotescos quanto ele. Ao vir isso, Junior se sente culpado por não ter salvo sua amiga e se une aos demais filhotes para armar um plano de fuga. Claude está com medo de enfrentar os raptores para escapar e ameaça atacar Junior após ser chamado de covarde. No entanto, Blade consegue impedi-lo e ordena que ele deixe o novato em paz. Após caminharem por várias horas no meio do deserto, o trio finalmente encontra um lago e pode recuperar as suas forças para continuar a jornada. Enquanto bebem água, eles avistam uma família de Brachiosauros sofrendo um ataque. Um grande grupo de Carnotauros está roubando seus ovos. Ao ouvir os gritos de desespero daquelas mães, Feng decide ajudar e ataca os predadores. Após recuperar o ovo, Spickles o devolve para a pobre mãe que se sente muito grata. Os Carnotauros então cercam Feng e conseguem derrubá-la, mas Spickles aparece a tempo para salvar sua amiga e afasta os dinossauros. Sai também entra na briga e usa sua cauda poderosa para derrubá-los. Quando percebem que estão em desvantagem, os Carnotauros decidem fugir e o trio pode contemplar o nascimento dos filhotes Brachiosauros. Minutos depois, eles continuam a longa viagem enquanto Junior arquiteta seu plano de fuga. Ele observa que há sempre três guardas bloqueando a saída e Blade decide compartilhar uma estratégia que, segundo ele, é infalível. Naquela noite, eles aguardam um sinal de Tsunga que, após receber seu pagamento, informa que um dos guardas está dormindo. Então Junior atrai a atenção do segundo guarda e é perseguido. Antes que o amigo seja capturado, Blue acerta uma pedra na cabeça do raptor e o animal desmaia. Em seguida, Blade acerta o segundo tiro e Junior serve de isca para atrair o último guarda. Dessa vez, Blue erra o ataque e seu amigo está prestes a ser devorado. Porém, Blade sobe as montanhas rapidamente e derruba o raptor. Minutos depois, Blue os alcança e os três seguem juntos para fora daquela prisão. O que eles não imaginavam é que haveriam outros três guardas esperando do lado de fora. Eles foram traídos por Claude, que revelou aos inimigos todo o plano de fuga dos filhotes. No entanto, isso não é o suficiente para impedi-los. Mesmo cercados, os jovens continuam tentando escapar e fogem pelas crateras. Ao ver os raptores se aproximando, Blade se esconde enquanto seus amigos continuam correndo. Logo depois, os dois filhotes se deparam com uma piscina de lava e ficam cercados. Um dos predadores pergunta onde está o terceiro fugitivo e Junior se nega a revelar a localização de seu amigo, mesmo que sua vida esteja em perigo. Sendo assim, a dupla é enviada para uma masmorra e serão os próximos a serem servidos no jantar. Na manhã seguinte, Sai percebe, através de seu olfato, que está muito próximo do esconderijo dos raptores. O trio escuta o grito de socorro de um pterossauro, que estava sendo punido por ajudar os filhotes a fugir. Sai usa seu corpo como isca para atraí-los e Tsunga aproveita para escapar. Os predadores perseguem o anquilosauro e conseguem cercá-lo, porém, quando menos esperam, os tarbossauros aparecem e capturam um raptor. Após interrogá-lo, Spickles descobre a localização da prisão e permite que Sai decida o destino do animal. Finalmente, o anquilosauro consegue vingar sua amiga, Daisy, e usa sua cauda para empurrar o raptor no precipício. À medida em que o trio avança no desfiladeiro, os tremores causados pelo vulcão aumentam. Eles tentam desviar da chuva de pedras, mas seu caminho é obstruído. Feng e Spickles tentam afastar as pedras, mas elas não se movem. De repente, um grupo de brachiosauros se aproxima e usam suas patas gigantescas para destruir as rochas, desobstruindo a passagem. Esse é apenas um ato de gratidão, já que o trio os ajudou a salvar seus ovos alguns dias antes. Agora, o próximo desafio que eles terão de enfrentar é se livrar das dezenas de raptores que estão esperando do outro lado. Os tarbossauros usam seus dentes afiados para agarrar o pescoço de seus oponentes e arremessá-los para longe. Enquanto Sai ataca os raptores com sua cauda. Ao ver que a saída estava livre de guardas, Blade corre até a prisão para avisar aos outros filhotes e em seguida vai salvar seus amigos. Enquanto os jovens fogem, o terremoto faz com que as rochas se abram e muitos acabam ficando para trás. Fang e Spickles gritam o nome de seus filhos, mas eles estão seguindo por outro caminho. O plano é fugir pelo rio e entrar na caverna à procura de Dust. No entanto, Claude consegue alcançá-los. Blade ordena que seus amigos continuem e promete que logo irá alcançá-los. O que ele não esperava era que Claude estaria acompanhado de dois raptores. Blade consegue derrubar um dos inimigos que se agarra à cauda de Claude na tentativa de se segurar. Como resultado disso, ambos caem na piscina de lava e o traidor usa suas garras para se segurar na rocha. Agora resta apenas um raptor. O animal consegue imobilizar Blade e pretende devorá-lo, mas Blue e Junior voltam para ajudar seu amigo. Eles atacam um predador e conseguem derrubá-lo, porém o animal se agarra à cauda de seu parceiro. Claude não consegue segurar todo aquele peso e sua garra se solta da rocha, fazendo com que todos caiam na lava. Com o caminho livre, os filhotes continuam sua missão em direção ao rio e Spickles consegue avistá-los em meio a cinzas e chama seus amigos para ir atrás deles. Ao se deparar com a correnteza, Junior fica paralisado, mas se lembra das palavras de seu pai e decide que não será mais um covarde. Apesar do medo, os filhotes pulam na água e mergulham por baixo da rocha para chegar à caverna. Enquanto está debaixo d'água, Blue perde o fôlego e não consegue nadar, então Junior precisa ajudá-la. Com o trabalho em equipe, os três chegam ao seu destino e caminham em direção à luz. De repente, eles avistam vários esqueletos de dinossauro espalhados pelo chão e escutam uma criatura se aproximando. Os jovens ficam aliviados ao descobrir que aquele é Dusty, que se escondeu por todo esse tempo e por isso conseguiu sobreviver. Em seguida, três grandes monstros se aproximam e Dusty informa que aqueles são os bebês mutantes. Os girinos gigantes começam a perseguir os filhotes, porém seus pais chegam bem na hora para salvá-los. Blue se sente extremamente feliz ao ver sua mãe e Spickles observa Junior fugindo daquele monstro. O Tarbossauros corre para atacar a criatura e em seguida dá um sermão em seu filho. Segundo ele, o garoto deveria enfrentar aqueles monstros ao invés de fugir. Ao ouvir isso, Junior vai embora pois não aguenta mais ouvir seu pai o chamando de covarde. Então Blue se aproxima de Spickles e revela que Junior foi até lá para salvar Dusty, portanto não merece ser chamado de covarde. Nessa hora, um monstrengo gigante se aproxima e começa a perseguir o pequeno grupo. Saia havia ficado para trás, mas logo reencontra seus amigos e precisa fugir com eles. Para escapar daquela fera, eles se escondem em uma rachadura, mas Spickles deseja sair para procurar o seu filho. Fang e Sai tentam segurá-lo e Dusty percebe que o monstro está indo embora. Spickles então aproveita para sair do esconderijo e avista Junior tentando distrair a criatura para que seu pai e seus amigos possam fugir. Imediatamente, o Tarbossauros corre para ajudá-lo e Fang vai atrás dele. Sai tem a missão de levar os filhotes para um lugar seguro, mas eles decidem ir ajudar seu amigo. Spickles e Fang atacam a criatura e Junior precisa escapar dos filhotes. Nesse momento, Blue e Blade aparecem para salvá-lo e derrubam os girinos ao lançar pedras neles. Ao ver seus pais serem massacrados, os filhotes se unem para atrair a atenção do mutante e são perseguidos. Um terremoto faz com que a montanha comece a desmoronar e o monstrengo fica soterrado pelas pedras. Em seu último ataque, o demônio arremessa Junior para longe e o garoto cai no chão após colidir com uma rocha. Ao ver seu filho inconsciente, Spickles se desespera. Ele tenta acordá-lo e logo começa a pensar que o jovem está morto. O Tarbossauros pede perdão por ser tão duro com seu filho e implora para que ele acorde. Enquanto isso, a lava do vulcão se aproxima e os dinossauros não têm mais para onde ir. Os amigos de Junior se reúnem ao redor dele e tentam acordá-lo, então Dust percebe que ele ainda está respirando. Quando Junior acorda, seu pai o parabeniza por sua coragem e afirma estar muito orgulhoso dele. Agora todos podem correr para longe daquele lugar, mas logo descobrem que a saída foi coberta pelas pedras. Então o grupo une suas forças para tentar derrubar aquela parede, mas fracassa na missão. Para piorar a situação, a criatura monstruosa se levanta e seu corpo está coberto por lava. Ao ver o demônio se aproximando, Spickles tem uma ideia e ordena que todos se afastem. O animal usa seu corpo como isca para atrair um mutante e pula para longe no momento em que está prestes a ser devorado. Dessa forma, a criatura abre um buraco na parede de pedras, o qual serve como passagem para que todos possam escapar. Minutos depois, quando estão bem longe do vulcão, eles conseguem respirar aliviados, pois todos sobreviveram. Nesse momento, Sai se despede de seus amigos para voltar para os membros de sua espécie. Então Spickles o agradece por toda a ajuda e afirma que não teria conseguido encontrar o seu filho sem ele. Finalmente, os filhotes estão livres novamente e correm pelo gramado enquanto exploram cada pedacinho do seu novo lar. É galera, qual será o futuro dessa família de dinossauros? Será que eles ainda serão engolidos pela lava do vulcão? A criatura mutante conseguiu sobreviver ao terremoto? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri